e a muito bom dia pessoas muito bom noite que você fala é o loxas e eu quero trazer um vídeo para vocês aqui sobre um feito que o nosso querido saigusa fez eu queria comentar aqui com vocês na comunidade sempre gosto de expor as coisas que ele faz porque muitos odeiam muitos amigos amam entendeu mas a gente tem que entender que o cara é um fenômeno quando se envolve pxg em descobrir coisa em fazer coisa em sabe inovar e trazer o mais puro tryhard e a gente tem que algumas coisas são possíveis tá então esse vídeo aqui ele basicamente pegou um boneco level 500 e rucou o boneco para quem não sabe o que é rucar é abaixar o level é se matar intencionalmente até chegar num num ponto né ele deixava 450 que é o último level que você começa a ter perda de desempenho em ranch 300 e ele fez uma hora de ranch 300 e ele quis mostrar que ele conseguiu um drop de mais de um caca hora sem shards tá sem usar nada tipo assim de de buff e e tudo mais tá bom eu vou deixar ele falar aqui um pouco sobre a idéia dele e aí depois eu rodo o vídeo aqui tem uma hora de vídeo uma hora de vídeo eu não vou rodar uma hora de vídeo aqui eu só vou ver ele fazendo o respal todo e aí a gente vai junto tá bom vamos ver aqui o que ele tá falando salve vim fazer um vídeo aqui um pouco diferente vim gravar de uma ranch 300 com o char 450 de manopla esse char aqui é o up até o 500 é o char tá de manopla então é a manopla de luck tá 10% de buff a mais eu fiz as sarks e depois derrubei ele para o 450 que é o level que pega 100% do lute na ranch 300 e aí vim mostrar o lute que faz e o time que usa né que é um time muito inferior em held mas mesmo assim faz um cache equivalente ao de uma ranch 400 e ainda não não tem o gasto né não tem o gasto de elixir de vida e def não tem gasto de revive só tem gás de berry então é uma uma ranch que tem menos gastos é mais fácil de fazer traz um resultado igual são level 600 loran de t1h é na rádio 400 e não precisa de um time tão forte quanto do de um level 600 na que é full t8 aqui ó pra você ver eu tenho mano é ataque 4 porque eu não consegui achar um real de menor pra comprar tá eu fui refazer um time podre e não consegui encontrar essas real de menores mas aqui ó botei o real de três names majos é o kofa grigos está de ataque 2 e o ganger ataque 2 eu fiz um novo fiz um novo kofa grigos e novo ganger e botei ataque 2 nele mais 50 raizão great ball ultra ball e é isso aí o zoroark e o mmiq estão de ataque 8 mas não precisa tá esses esses dois pokémon estão de ataque 8 porque é o da minha rotação principal que eu uso para caçar em share 600 então eles estão de ataque 8 mas um real de 6 funciona que eles matam um lori sozinho só que um real de seja o suficiente para matar não não falta o dano e o boost 7 vai no mmiq para ele conseguir fazer essa função de matar o lori sozinho sem o boost dá uma pegada mas o real de não precisa ser 8 e dá para dar um real de 5 até só botar uma fudzinha aqui que resolve o problema de falta de dano tá eu não uso nada não uso lixer não uso food não revive e bate mais de um cacaora caçando aí e vou refazer uma pt vou abrir antes de continuar aqui eu quero falar que o pancrise no fórum também fez um vídeo muito bom caça no baixo que mostrando como que um level 300 e pouco consegue aproveitar o máximo de que o por hora se eu não me engano chega a bater 600 que o por hora eu não me lembro de cabeça assim mas eu vou falar sobre sobre esse vídeo tá bom eu não quero comentar aqui uma coisa que eu quero que vocês ao longo da agarrante vocês percebam o que eu já vou falar é que eu não quero falar agora porque eu não quero dar spoiler para vocês tá bom e depois eu vou vir aqui no fórum eu quero mostrar o fórum é tava rolando uma discussão sobre o porquê que ele fez isso eu gostei bastante da resposta dele e quando for acabar o vídeo eu leio a resposta dele e eu quero ver se faz sentido na cabeça de vocês tá bom então vamos assistir o vídeo junto aqui para ver se a gente consegue entender um pouquinho do que tá acontecendo tá mas basicamente é um boneco com timezinho podre com ter um h não precisa ser t8 e o device vai no não ter um h o device nunca vai não ter o h numa ranch 300 entendam isso se forem se vocês forem caçar ranch 300 depois eu depois eu conto essa história de ter um h com device de boost tá mas vamos que vamos aqui nesse vídeo aqui tá bom vamos lá então ele tá de maléfic e ele vai caçar um responde chupet aqui aqui começou a rante tá vamos assistir ele caçando tá bom e como ele usa tudo aqui no como ele usa ultra wide igual eu então ficou um pouquinho complicado a gente dá uma maximizada tá mas dá para olhar de longe e e perceber as coisas né então fez um lure somente com o zoroark tá carregou o zoroark soltou uma etiena vai botar porque tá sem vida né não nem botou esse lure aqui é bem curto é bem curtinho esse lure aqui né essa gente é boa porque ela tem parede aí você puxa seis né vamos reparar as skills que ele usa né todas as skills trocou mismagius padrão dois pokémons né ele basicamente só vai conseguir matar com um sem device o zoroark né o mimikyu se não me engano ele usa ele mata no lure só porque ele tem device né no mimikyu tá o mimikyu não é um pokémon feito para puxar né então ele é é over ele apanha um pouco boost set dá uma boa ajudada né ele tem que fazer essa essa salada aí né dá um move para trás aproveitar o slow e bater mas ó imigil de boost consegue matar solta o kofagrigus então ele usou um zoroark dois pokis e um poki lembrando que ele tem na bag o kofagrigus e o ganger tá eu sei que a cabecinha de você está pensando em rucon boneco com nightmare 90 por 450 eu vou ler o que ele o que ele falou sobre isso tá no final do vídeo ó quarto lure quarto lure padrão kofagrigus e ganger padrão usou todas as skills do ganger não falta dar o shadow storm tudo bem sempre soltando um pokémonzinho outro para apontar e carregar e nunca parando de andar né um dois três quatro foram cinco lures ele desceu de andar não parou de andar nenhum segundo 12 segundos para carregar o cooldown dele é basicamente o tempo mesmo né ele vai segurar esse tempinho que falta olha lá com o bolso no arc provavelmente ele vai voltar a rotação agora para uma etiana né mas o que eu quero que vocês eu acho que você já percebendo que eu queria falar aqui né ele vai para mais um lure com uma etiana e vai voltar a rotação vai ser uma etiana e mis magios legal padrão então agora em que o não é mim que o próximo lure e me que o esse gurezinho aí também é pequeno é bem perto explica agora eu vou falar 10 segundos igual eu sempre falo sai para andar para ela para trabalhar com 10 12 segundos que é quase sempre o suficiente mas mim que o não é para puxar aí velho mim mano ele tem muito guts e tipo segurar até agora sabe porque é pegado velho é pegado fazer isso que ele tá fazendo com mim que o sabe tipo eu eu sou passe eu usaria elixir de df todo lure com mim que o e aí você fala pô eu acho que vale a pena usar elixir de df porque é tipo 2k para fazer duas essências tipo mas ele tá sem usar nada e tudo mais né então beleza aí mais um lure e agora vai ser cofagrigos e aí vocês vão me falar loxas mas o que que ele tá fazendo que ele vai fazer um caca hora e ele tá caçando normal tipo assim por que que ele vai caçar por que que ele vai fazer um caca hora tá eu te falo falaria faria mais se ele tivesse profissão a bike da profissão faria mais porque ó já vai dar o cooldown do zodoark e ele não chegou no lure ainda ele vai ter que ó tipo aqui ó ele tá perdendo uns 30 segundos aqui então provavelmente ele conseguiria de de bike de profissão ruxar mais pouco ainda mas qual é o ponto do um caca hora essa é a rotação que ele fez e vocês perceberam e aí e aí e aí provavelmente ele ele xir né ele xir de boa pá matou mega bonit com só acho que quem percebeu percebeu né eu fiz um vídeo há um tempo atrás deixa eu mudar aqui a fonte eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre a hunt de quatro ui quem lembra da hunt de quatro que eu falei que 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 eu fazia quem lembra cadê por que esse aqui tá por cima quem lembra da hunt de quatro que eu falei que eu fazia então a diferença aqui é que ele tá puxando duas hunts duas ele não para então para você conseguir fazer um caca hora numa hunt super bater a cabeça no teclado você vai ter que puxar dez lures dez doze lures né aqui nesse caso provavelmente se a hunt tivesse sete lures sete sete lures se eu não me engano porque ele pega a hunt de machoque eu vou depois postar esse vídeo ele não eu vou postar agora esse vídeo aqui eu vou postar agora eu vou mostrar agora mas o mais legal é que o punk rises ele pega a hunt de machoque a gente sabe que tem um respawn de cima e o respawn de baixo o punk rises fica no meio só que aquilo para você fazer todo esse potencial de hunt você vai inutilizar duas hunts se não tem ninguém de boa agora eu eu não acho legal utilizar duas hunts e monopolizá-las né tipo eu não acho certo mas aí vai da convivência de cada servidor entendeu deixa eu só comentar aqui é aqui tem muito comentário tipo assim falando que ele é louco não sei o que tudo mais né e aí o cara aqui eu quatrocentos e noventa discuto 3 full t7 t8 faço no máximo 1.6 com todos esses bônus câmeras e cheias de bônus de eventos sem um bônus no máximo 700 essa iguza é louco eu gostei ahn aqui é o tópico do do punk rises né se eu não me engano aqui eu vou postar aqui mano não vou ler não vou ler isso aqui eu vou deixar esses dois tópicos aqui pra vocês mas eu quero só mostrar pra vocês depois aqui o do punk rises eu achei muito cravado esse mano isso aqui foi lindo velho isso aqui foi lindo vou deixar aberto já que o meu o meu youtube tá todo cagado por conta do nossa senhora das eu eu vou deixar vai 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 e ela acabou que eu vejo aqui a e tem um comentário do saigusa muito bom que ele que ele postou aqui e a o táxi falando aqui assim ó só tô falando que não compensa só tô falando nada contra o táxi nada contra o táxi mas ele postou aqui até eu gosto tá que você gosta bastante tanto que a minha sarx foi a primeira sarx foi com ajuda dele né se não fosse ele não tinha feito só tô falando que não compensa roucar um level 500 mais só pelas possibilidades de range 300 os itens são caros sim mas isso mesmo não vai acabar compensando no futuro hoje em dia é melhor ter contas 550 mais que uma amiga 450 com uma nota da sarx dá para melhorar um monte de coisa aí o teste saigusa foi só isso mesmo teste loucura algum cara disco 4 se rouca 450 para ver o quanto vai pegar x hora esse comentário aqui do saigusa eu achei o saigusa ou você vai amar os comentários dele você vai odiar os comentários dele né porque às vezes a verdade dói mas eu vou ler com calma para vocês aqui eu quero que vocês né terror e ultralab são conteúdos que dependem de outros um é uma pt x4 e o outro no mínimo x2 muita gente não gosta de ter que encontrar outras pessoas marcar horário para jogar aqui tem gente me ouvindo que já falou porra sou eu eu sou o solitário de fato abrir mão de clone 6 terror e ultralab para caçar 300 é algo que pode ser ruim no meu caso eu tenho outros 6 bonecos para fazer clones ultralab ou terror que no momento não os uso só faço em 3 por isso roquei esse char então ele continua fazendo os conteúdos level alto mas ele preferiu 3 bonecos só ao invés dos 6 então ele ele faz três conteúdos level alto e vou continuar lendo mas para quem não gosta ou não tem pt para jogar é muito mais cômodo um jogo solo no horário que você quiser tirando que hunt 300 eu também consigo caçá-la off-clã e projetar qualquer t1a é um jogo muito mais livre eu dou ikado lure mesmo com t1h off-clã e em qualquer hunt do jogo e por aí vai nisso eu nem tô considerando investimento necessário para caçar ultralab ou fazer terror que é no mínimo 10 vezes mais caro que o time que eu uso no vídeo é bem mais é bem mais caro do que 10 vezes mano para ter um lucro semelhante ou até mesmo inferior dependendo do caso disco 4 sobe bastante o farm ore em hunt 300 com certeza se for adventure ainda forma muita food se tiver montanha de profissão aumenta ainda mais gastando menos tempo andando entre os lures e tem opções de clãs melhores para fazer isso que possuem mais t2 para lurar e possuem rotação mista onde se fazem mais lures com apenas um pokémon o de bond por exemplo consegue fazer um lures solo com donfan outro com shiny rampardus outro com cocrodile outro com rampardus normal não tem um lagar fora do clã não tendo que eu mostrei o pior clã do jogo sem montaria e com o jeito mais básico de caçar foi o que eu falei ele não fez absolutamente nada de assim maluquice nada zero ele bateu a cabeça no teclado e ele porra porra foi bom o potencial do farm 300 aí muito além do mostrado no vídeo o vídeo do pan crisis é muito bom né e esse aqui é o ponto cara no final das contas todo mundo tem que se divertir cara não importa ele tem que é tipo assim tem que se divertir cara tem 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 que jogar a gente que gosta tá ligado tipo assim e ele é um maluco de ter feito isso e sim mas sim ele tá jogando dele tá fazendo dele né parça né e vamos vamos ver o vídeo do do pan crisis aqui que eu quero mostrar para vocês tá eu não vou ler esse tópico aqui eu não quero ler porra nenhuma tá mas eu vou dar um play aqui e eu quero mostrar para vocês que bonitinho esse vídeo cara eu vou conseguir tá no hd dá para ver aqui dá para ver aqui olha que da hora olha que da hora você quer um buraco levou baixo ele começa de voir se liga ele começa de voir olá ele bate de voir certo e mata o luri todo com voir legal e aí ele já aí ele carrega voir enquanto ele pota né e aí ele solta o toga e tiki que andando olha 14 e 13 segundos é o tempo do luri põe o elixir de def na toga e tiki e vai andando da elixir na toga e tiki e mata o luri ele pega o luri o lute volta para voir e continuando aí o que que ele faz ele sobe espera um pouquinho e aí o que ele tá parado porra tá bom não lembrava que ele ficar parado tanto tempo assim mas ele continua dando e aí ele vai acabar de novo e sempre terminando clicando nos bichos aí esse aqui é um esse aqui é um é um vídeo em que ele faz 14 cacau hora na gente tá provavelmente combustível totem eu faço oito lorando de 4 lá ele puxa flordes e vai para o centro comba de flordes vai trocar de pouca rater n puxa puxa para ver de novo para voir de novo o mais lógico é a gente para a direita mas não então ele volta e de novo com certeza se tivesse o bagulho da profissão se ele apertasse ali entendeu se ele apertasse ia ser mais rápido mas provavelmente ele tá taimado perfeito né ó volta para voir de novo cara aí ele lembrou de apertar né que ia dar o tempo né ia dar o tempo deu mais do que 12 segundos ali aqui ó já tá full perdeu aqui uns 10 segundos de novo e aí 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 se eu não me engano acho que é disco 1 disco 2 esse boneco aqui cara mas segue a mesma premissa do outro cara precisa puxar mais do que 5 Lures e assim a pxg tem um a pxg tem uma conta meio meio certa assim De o que é saudável Para um boneco pá E o que todas as hunts vão ser balanceadas Então você tem Hunt de várias profissões Com 4 lures, com 5 e com 6 Só que dificilmente Você vai ter mais do que isso Numa hunt clássica Você vai ter que juntar a respalda de uma hunt com a outra E é isso que ele faz aqui Ele puxa lá em cima Um outro lure Mas o mais engraçado aqui Nesse esquema do Punk Crisis É que ele sempre está alternando Entre 2 voer 2 voer, 1 voer 2 voer, 2 voer, 1 voer E aí ele vai acabar a hunt Ó No mesmo lugar Que coisa linda cara O vídeo acaba exatamente com 4 minutos E acaba do mesmo jeito que começa Ele vai soltar A Togetic Aqui Com a vida não carregada Na cara do bicho Fica vendo Ó Na cara do bicho Ele faz a mesma coisa Ele vai puxar com o def E vai dar Ele surge ataque Ó lá A única hora que ele puxa Essa Togetic É aqui Eu achei muito timeado Essa hunt aqui Muito timeado Muito timeado mesmo Entendeu? Mas a gente não consegue fazer isso aqui Num normal Porque ele faz Um lure Olha Ele faz 1 2 3 4 5 6 É 6 É 6 mesmo? Ah, então Então faz sim Mas precisa puxar o sexto Né Pra fazer isso aí Não, 7 Interessante Talvez fosse um 7 Mas ele puxasse Não Eu acho que O disco não Não tancava Acho Acho que mais um O disco não tancava Porque Qual disco que é esse aqui? Ah Disco 2 Tá explicado Por que não vai Disco 2 Disco 2 3 centinhos Baixo Interessante Mano Interessante Aqui Eu vou deixar esses dois tópicos Aqui no No Na descrição do vídeo E aí vocês tirem suas conclusões Tá bom? Mas eu gostei pra mostrar pra vocês Que todo mundo é livre pra jogada de triquer Não importa quais as maluquices Passam pela nossa cabeça E É possível sim Com o disco 2 Fazer muita XP Muita XP Você só precisa de mais lures Mais lures Provavelmente Provavelmente Se as 7 lures também rolava Cara Ou não Acho que não Ele acabou a rotação certinha Em 4 minutos 4 minutos certinho Com o cudal da Da toquetica Agora tô confuso Eu acho que não puxava não Né? Mas é isso aí Quem gostou Gostou Quem não gostou Não gostou Não fiz nenhuma propaganda Nesse vídeo Que eu não quis encher o saco De vocês Mas Se vocês viram o vídeo até aqui Agora Né? Vou likezando esse vídeo Inscreva no canal Ativa o sininho O joinha O like É Servidor novo PXG Mystic Rei dos Coins Meu Pix Todas as minhas redes sociais Estão na descrição E é nóis Até a próxima Tchau